Senhoras e senhores, membros da República, estamos aqui para reagir aos memes que a galera mandou pra gente na página do grupo do Facebook. Se você não conhece ainda, você pode participar com vários fãs do canal, a comunidade do Coisa de Nerd do Cadê a Chave, link na descrição. Tá uma farra aquilo lá. Se eu colocar o fone na tomada, eu escuto música eletrônica? Escuta no céu. Tá, no céu tem música, tá, e pão. Escuta, uma única vez, vai ser chocante. É aquele ditado, a Nilce é linda. Eu concordo, mas não é um ditado, beleza? Não é um ditado. E tá todo mundo mandando pra galera voltar na gente nesse negócio da MTV aí. Eu não tô pedindo voto pra mim, tá, mas pelo menos não vota no Edu, não, por favor, tá? Por favor, tenha alguma decência. Ah, não, essa é ótima. Olha isso. Peraí, peraí, esse eu posso pôr o áudio. Sim, tem uma coisa que me deixa passada, é gritar comigo, sem eu ter feito nada. O que é isso? Você gosta de mandar, você não faz sofrer, você só sabe gritar, gritar sem... É que eu vi antes, ela não. São coisas que eu falei de verdade? Como assim? Como assim? Assiste todos os vídeos. Gente! Se não fosse a minha voz, eu não ia acreditar. Eu queria dar os parabéns a um cidadão brasileiro, tá? Não, muita, muita criatividade. Muita falta de tempo. Por favor, arruma um serviço, beleza? Sobra de tempo, ali não faltou tempo, não. É, isso daí que eu quis dizer, beleza? Foi falta do que fazer, é isso que eu queria dizer. Nilce, se aquilo te impressionou... O quê? Tem mais? Observe. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Meu bem! Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, vira, soco, vira, soco, vira, soco, vira, soco, vira. Não, chega, chega, chega! Parece que o soco foi real. Foi, Nilce. Foi real. Pra quem tá do outro lado recebendo, é sempre real. Isso foi brilhante, eu não tinha visto isso não. Não, o cara editou isso no celular, que foi no KineMaster. Deve ter dado um trabalhaço. Só tem herói nesse fandom. Só tem, só tem herói. Peraí, mais uma edição de KineMaster. Deixa eu ver isso daqui. Dê o tubarão de gazelio. A gente vai fazer, tá no verão agora, é o momento de fazer isso. Eventualmente... Vai ter o tubarão de gazelio, para de cobrar, beleza? Aliás, não para não, pra vocês não esquecerem quando eu fizer, beleza? Mas vai ter, mas vai ter. E aí, Leon, deixa eu ouvir o áudio disso. É, o novo estabilizador de câmeras. Melhor que GoPro e DJI. O novo estabilizador de câmeras? Galoscan? No, véi! Você queria uma gambiarra? Toma aqui uma gambiarra, tá bom? Jogos da Galera Metal. Eu tô com medo de clicar, Nilce. Ah, tem que clicar, né? Vamos lá. Ficou muito bom! Ele tocou, ficou sensacional! Ah, não, tem que ser essa música. Não, 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 ficou sensacional. Ficou sensacional, tem que ser essa música. Pra fazer no final de semana. Ele fez isso, ele tocou. Aí, ó, outra pessoa, tá? Com falta do que fazer. Mas ficou sensacional! Ficou sensacional esse aqui! Rivelito Jr. Melhor uso da falta do que fazer, que eu já vi, cara. Quem está deixando os trabalhos pra última hora? Sai da internet! Por que a gente tá gravando isso às 11 da noite? Que a gente deixou pra última hora. Não, momento clássico! Nossa! Daqui vai entrar pros registros da história. Quase pedi divórcio nesse dia. Ah! Fechou! A Nilce tava jogando Slender. Ah, meu bem, não mexe! Ah! É uma compilação de susto! Se eu falar pra vocês que tem uma aranha pendurada, que é isso? Não, isso daí não foi eu, não, tá? Não, eu tenho que eu que não foi você. Aí você ri, né? Quando tá com os outros, você vai ser corajosa, né? Muito bom, cara! Muito bom, muito bom, muito bom! Ai, tá doeu aqui. Diga a alguém que você a ama, porque a vida é curta. Mas diga gritando em alemão, porque a vida também é confusa e assustadora. Fusia assustadora. Onde acharam essa foto? Onde acharam essa foto? Gente! Essa foto foi quando eu fiz uma viagem com o Monark em 2012 pra Los Angeles. A gente encontrou o Felipe Neto e a gente encontrou o Mr. Guitar Man. Que ele é brasileiro, tá? É um youtuber grande. Das antigas. Gente, o Felipe Neto não muda nada. Ele não muda nada. A mesma cara, ele não envelhece. É o nosso Keanu Reeves. Não, engraçado, porque o Mr. Guitar Man saiu pra ser diretor de cinema. Todo mundo foi fazer coisa diferente. Essa galera aí, só eu que tô fazendo vídeo pro YouTube ainda. O Leon é mesmo daltônico ou é só zoação? É só zoação com a minha cara. Tá todo mundo combinado de falar que tem um negócio chamado vermelho e um treco chamado verde? Que aí você mistura e vira marrom, mas parece verde ainda? É só pra me zoar na frente dos outros. Eu sei disso, tá? Eu sou a vítima. É daltônico. KKK. Ei, Leon. Putz, grila, véi. Achei um porigol, Nilce. Nilce, minha cabeça... Ah, sacanagem, cara. Era pra ser o meme do palhaço It. Não era pra zoar comigo, não. É um porigol, Nilce. Volta aqui. Essa é velha pra caramba, cara. As duas, tá? Os dois memes são véi. Como brigar com a sua esposa? Calma, amor. Estou com raiva. Quem fala isso? Putz, grila, Nilce. É assim, tá? É assim. Você expressa o seu descontentamento. Com transparência. Calma, amor. Estou com raiva. Ninguém briga assim. Putz, grila, Nilce. Vai te catar. Vai te catar. Cretina. É assim, tá bom? Qual a melhor cara da Nilce? A 7. A melhor cara da Nilce... É a 2. A 2 é a melhor cara. É a 5. Mas o que eu estou mais acostumado em ver é tipo a 3, a 6 e a 8. É a que acontece mais assim na natureza, beleza? Então... De vez em quando a 9. Tá? De vez em quando a 9. No fim do dia tem muito da 1 também. Depende da nossa de Twitter que eu tenho. Meredite e Nilce. Se você não sabe, a Nilce participa de um seriado aqui no Canadá chamado de Grey's Anatomy. Ela é a protagonista, tá bom? Você pergunta o que a gente faz aqui e agora você já sabe. Não, 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 não veio não. Sua mãe já confundiu as duas. Sua mãe já confundiu. No Instagram. Aê, devolve. Nilce, meu coração, leão, eu. É bom ou é ruim? Você está chamando a gente de ladrão ou você está dizendo que você gosta da gente? Ele fez uma caricatura pra mim. Ficou muito parecida. Não. E essa papete? É, a papete faltou a meia, tá? Você pegou metade da história só. Eu vou cobrar isso. A papete é com meia, tá? Não, você vai usar papete sem meia? Aquela alça de trás machuca o calcanhar. Não dá pra usar. Se o negócio fica suado no pé, fica um chiclete depois de um tempo. O certo de usar papete é com meia. Quem usa sem meia? Não! O tempo te fez muito bem mesmo, leão. Esquerda 2009, direita 2018. Não foi o tempo, é porque agora ele tem dinheiro pra pelo menos não cortar ele mesmo o cabelo e aí consegue. Não, são duas coisas. Essas entradas. Um é acne rosácea. É. O outro que apesar de eu ter ganhado peso, deu uma arredondada no rosto. Acho que ficou melhor. Tá? É a vantagem da bochecha crescer. E tem também o cabelo. O cabelo é o seguinte, eu morava na Alemanha, aí um dia eu vi que o custo do corte de cabelo no salão mais barato que tinha lá era 15 euros. Só que eu vi numa loja de eletrônico que eles estavam vendendo essas máquinas de raspar o cabelo por 15 euros. Aí eu falei, em vez de pagar uma vez só o cabeleireiro, eu posso ter uma máquina e cortar indefinidamente. Então por três anos foi assim que eu cortei meu cabelo. É, foi assim. Aí toda hora que ele crescia demais, eu... Ficava lindo. Ele oscilava entre o hiper cabeludo e o... Isso aí que vocês estão vendo. Não, porque quando eu rasparia fica pior. Olha, gente, o que eu achei sem querer. É um porigão, Deus. É um porigão, Leon. Parabéns. Você não consegue pegar, beleza? Porque é assim com o porigão. Agora você sabe o que eu passei. Então é isso, galera. Esse foi aqui o Reagindo aos Mimes de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de largar um joinha aí embaixo. E vai lá participar do grupo e fazer memes. E a gente reage a eles. Link do grupo na descrição, tá? Todo mundo entra, tá? Tem negócio de aprovação, mas a gente aprova todo mundo, tá? Então vai lá, se inscreve no grupo, vem participar da comunidade do Coisa de Nerd do Cadê a Chave. E se inscreve. E clica no sininho. E deixa o joinha aí embaixo. E conta pros seus pais, pros seus amigos, pra todo mundo da escola que esse canal existe, tá? Porque a gente precisa de divulgação. Então faça isso. Até a próxima. Tchau!